E aí Deu o mesmo dano aqui, ele? A pilota tá movimentando muito pra mim também, não é possível. Ai, toma! Ele destrai o boneco, vê tanta movimentação dele que tu não quer nem tirar mais. É muito inocente, mano. Que isso? Surreal, Bia! Vem na mão, Bia, pela para! Que heróia! É o tom, é o tom, é o tom! Que porra é essa, Jesus? Caralho! Tchau! Cara, se entortou todo ali, mano! Tchau, tchau, tchau! Deixa eu sair. Deixa eu ir! Pz, pz, pz... Primeira vez! Vou até comigo! Cala a boca! Cala a boca! Ah, cala a boca! Mano, não perde nem, cara. Não perde nem, cara. Contou, 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 contou. o que é que esse cara tá fazendo calma, calma, só pegar o time, só pegar o time viada, a mira tá na cabeça, mano não tem como, não tem como dar capa eita, porra, que fone ruim do caralho meu, mano não tem como, 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 não tem como